Salve, rapaziada! Salve, salve, bom dia! Acho que tá bem enquadrado aqui, né? Sou o Guilherme. O Guipena é muito exigente, cadê? O nosso chefe. Acho que todo mundo sabe, né? Enfim, vamos lá, gente. Falar da convocação da seleção. Sinceramente, não tem muito mais do que isso. Não é ruim, é sim, uma das favoritas. A questão é só o Daniel Alves, né? Mas também acho, assim, que não teria um outro lateral direito à altura da seleção. Não digo do Daniel Alves, não digo do Danilo e os demais. Pra quem viu Cafu, Jorginho, Carlos Alberto, é complicado. Não é desmerecendo os demais jogadores, mas o nível era muito alto, né? E próximo disso aí o que a gente tinha era o Daniel Alves. Mas o erro, na verdade, é da própria seleção, do futebol geral brasileiro. Não se produziu mais, não só laterais, mas outras funções aí, outras posições. Por exemplo, meio de campo, sinceramente, 10 clássico, a gente tem o Ganso. Não vejo outro. Não à toa o Neymar meio que hoje é o 10, né? Já há alguns anos é o 10. Não só no camisa, mas em função também. Acho que a seleção tem um padrão de jogo bom. Os resultados estão aí. Ela classificou em primeiro, não só pela fragilidade do futebol sul-americano, mas pelo seu potencial também. E isso credencia o Brasil como um dos favoritos. Não só pela camisa, pelos títulos, mas os jogadores que tem são, sim, capazes de trazer o título para o Brasil. O problema é que, assim, você olhando a convocação, os atacantes todos, você fala, nossa, que timão, mas não dá para jogar todo mundo. Então, são nove atacantes, se eu não me engano. Eu acho que o máximo que dá para jogar, isso improvisando o Neymar de meia, né? Um meia atacante aí, armador do time, o máximo que dá é quatro jogadores. Eu preferiria ver Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar e Pedro, mas não acredito que isso vai acontecer. Então, é isso, pessoal. Para mim, é uma boa convocação, sim. Volto a dizer, além de ser boa, é o que tem. Não dá para você pensar em outros jogadores aí, a não ser a questão do Daniel Alves. Eu não levaria, obviamente, mas tem outras coisas com certeza que influenciaram nessa convocação, que não só o futebol dentro de campo, porque para mim o Daniel Alves há três, quatro anos, não joga mais metade do futebol que ele já fez, metade do que ele fez no mundo.